Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vestias E hoje vamos continuar a nossa série de Final Fantasy VII Remake, agora que chegamos aqui realmente nos slums, onde a Eret mora Então caras, queria agradecê-los por todo o apoio, muito obrigado a você que está deixando seu gostei logo no início do vídeo, isso ajuda muito o canal Se é novo por aqui, se inscreva para não perder nenhum conteúdo, ative aí as notificações através do sininho, colocando todas as notificações Assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu lançar aqui no canal, lembrando que são vídeos diários aqui de RPGs Então cara, seja muito bem-vindo aqui à comunidade de quem gosta de um bom jogo de RPG e Letters Go Bora, vamos ver o que vai acontecer Se você tiver condições aí cara, se torne um membro do canal cara, doando o que você puder aí para ajudar, beleza? Então Letters Go Bora, vamos ver o que nos aguarda, provavelmente ela vai levar a gente até a casa dela Olha que jogo bonito, caras Último episódio a gente passou por muita coisa Hum-hum Ah Hum-hum Beleza, caraca Nossa, é uma favela pior ainda que o Setor 7, cara Hum-hum 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 Eu não sei. Você deveria... Bem, acho que temos um novo destino. Eu deveria explicar. O Leif House é o local orfanato. É onde todos esses filhos moram. Ei, Aerith, onde você vai? A igreja de novo? Na próxima vez, nós devemos ir juntos. Por que? Olá, Aerith. É tão popular que eu vejo. Provavelmente. Mas eles me mantêm nas costas. Ahahahah. Uh, melhor do que ser morrido. Obrigado por todas essas ervas. Você ajudou muitas pessoas. Sem problema. Qualquer vez. Como você conseguiu encontrar tantos, de qualquer forma? Oh, eu tenho meus caminhos. E ele? Ele é meu guardaço. Até que eu saquei. E você acha que ele está com isso? Hmm... Talvez. Ahahahahahahah. Desde que eu sou tão generosa, eu coloco medicinais para o paciente de sua vez. Aqui está a Leif House. E aí você está. Estamos de volta. E nós trouxemos Aerith conosco. Desculpa te fazer sair daqui. Não se preocupe. É o meu caminho para casa. Então eu espero que você não me importe perguntar algumas flores. Sem problema. Quantas? Tudo que você pode levar. O que com toda a dor e a dor que ouvimos na notícia recentemente. Eu pensei que algumas flores poderiam ajudar a todo mundo. Eu tenho certeza que elas irão. E eu gostaria de ajudar. Vamos todos se secar antes da nossa comida. Aqui eles deixaram as coisas muito mais ricas, né? Oh, Aird. Não vai chutando as coisas aí, Aird. Até que tem bastante mato, né? Será que eles vão ver aquele experimento da Shinra? Qual é a sua flor favorita? Eles são todas as mesmas para mim. Hum. Você é certeza que você quer dizer isso a uma florista? É melhor do que a mentira. Ok. Então o que você fez com a flor que eu lhe dei? Eu, uh... Você lhe deu? Eu lhe dei? Eu lhe dei. Uh, para quem? Me diga. Não me lembro. Hum... Ah, deixa de ser assim, ó. O que? Eu pensei que você não gostaria de mentira. Ah... Bem, enfim... É, sou mentiroso. Tem mais um... Uma arena aqui, ó. Ah, e aquela matéria lá eu voltei e não dá para pegar não, cara. Pode ser que eu tenha que voltar lá em algum momento na igreja. Ah, mas agora não deu para pegar não. Será que eles vão passar por aquele container lá? Olha ali embaixo, cara. Bonito, hein? Vê esse negócio de ferro velho aí ao redor. Muito legal, hein, cara? Olha... Muito bonito. Mas os itens me chamam, Eret. Mas os itens me chamam, Eret. Vamos lá. Eu estou de volta. Oi, bebê. Viu bem? Viu bem? Viu bem? Viu bem. Então, essa é minha mãe, Elmira. E essa é a Cloud. Minha guarda de corpo. Ah... Oi. Viu bem cuidar dela? Esse é meu trabalho. Ou foi meu trabalho. Sim. Obrigada. Então, Cloud. Você vai voltar para o Sector 7? Sim. Então eu vou te mostrar o caminho. Então, por que... O que se a igreja aparecer aqui? O que se a igreja aparecer novamente? O que se a igreja aparecer? O que se a igreja aparecer? Mas eu já falo com eles antes. Honestamente? Eu estou muito mais preocupada com você. Mas o que se você se perdeu, hein? Você estaria muito desesperado de admitir, e então você só vai continuar. Deixar de agir como você me conhece. Ei, mãe. Eu vou levar a Cloud para o Sector 7. Ok? Ok. Mas por que não esperar até amanhã? Se você chegar agora, vai ficar escuro quando você voltar. É melhor estar aqui e fazer a viagem a primeira vez na manhã. Quando você terá o diafim para esperar. Isso é verdade. Ela tem um ponto, Cloud. Espere. Espere. Oh, sim. Eu ainda preciso enviar algumas flores para a casa de árvim. Desde que temos um pouco tempo antes de almoço, você deveria vir com ele. Isso não foi o negócio. Você quer mais? Mesmo que você tenha uma recompensa pronta para o seu caminho? Você sabe o que eu prometi, Tim? Eu vou fazer isso. Eu vou pegar os vasos. Beleza de volta. Ela prometeu o encontro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui pela casa primeiro, mulher. Será que tem alguma coisa interessante aqui? Cozinha. Bem detalhada, muito bonita. Deixa eu subir lá. Será que eu posso subir? Não tem nada aqui escondido. Já vamos entrando aqui. Nossa. Pô, sai a luz. Olha que bonito isso aqui, cara. Uma Thumb, hein? Tem que ver que tem uma... Pode ser que tem uma... Tinha uma... No original... Tinha uma... Matéria roxa lá embaixo. Muito bonito, hein? Uma Thumbnail, hein? Deixa eu botar aqui. Fazer uma Thumbnail bonita. Botar a mãe da Aerith e ela ali. Nossa. Quase... Aí, ó. Pois é, Líndia. Bora. Deixa eu ir, deixa eu ir. Quarto da Aerith. Vambora. Vamos investigar aqui as paradas. Fazer umgio. Fazer umgio. Mas você pode pegar isso. Fácil, vamos lá. Segura! E essas aqui, são minhas bebidas. Muito bonito. Que cenário lindo, cara. Muito caprichado isso aqui. Nossa, ela sabe fazer um jardim, hein? É isso aí. Será que tem uma matéria aqui escondida? No original tinha. Tô indo, tô indo. Calma. Depois eu vou ter que voltar aqui pra olhar. Não é de querer sair da... Escolha flores para entregar no lar das folhas. Quando estiver perto de um canteiro, aperte triângulo para colher as flores. Pega um pouco dessa aqui. Eu acho que nós ainda precisamos de um canteiro mais. O que nós precisamos escolher depois? Tá. Vamos escolher alguma aí. Não vou escolher tão fácil assim agora. Ah, é só aqui. Tá bom, tá bom. Pega um pouco dessa aqui. Ah, e o Cloud com esse espadão aí. O que você quer dizer? Vamos lá? Vamos embora. Cara, sou muito contente. Tem uma coisa a dizer pra vocês. Hoje é meu aniversário. Eu estou gravando hoje no meu aniversário. Tô muito contente. Tô gravando hoje mesmo. No dia que vocês estão assistindo esse vídeo. Então, tô muito feliz de compartilhar aqui com vocês. Ah, então vai ter aquelas opções de novo de sidequest, hein? A gente faz em live de novo. Vamos lá. Vamos embora. Tem que entregar lá pra aquelas pessoas. Será que vamos ganhar dinheiros? Deve ter missões aqui pra caramba também. Vamos lá entregar essas flores aqui. O Walmart é que é aqui perto, hein? Entrega do Lar das Folhas. Tá, vamos lá. Primeira coisa. Vamos lá investigar a casa da Arrit. Vamos embora. Vamos investigar lá. Primeiro lugar. Porque, se eu não me engano, tinha uma matéria lá por lá. É só se eles mudaram aqui. Claro, mudaram tudo aqui no jogo. Mas não... Às vezes eles podem ter deixado algum easter egg aí. Alguma coisa. Vamos olhar aqui primeiro. Começando pela casa da Arrit. Arrit. Nada aqui. Essa música. Ah, não falei, ó. Tá aqui, ó. A matéria roxa. Igualzinho. Matéria de pontos de magia. Eu acho que era essa mesmo que tinha aqui na época do Final Fantasy. Cara, tô com uma saudade do Final Fantasy VII original. Caras, carambas. Uma vontade grande de jogar de novo, hein? E vocês? Abobras, 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 abobras. Certo. Vamos olhar o quarto da Arrit. Arrit. Essa troca de luz aí, ó. Interessante. Vem direto pra casa. Vamos olhar o quarto da Arrit. Será que eu vou poder? Não. Vambora. Vamos pro centro. Vamos começar a investigar aqui no centro. E olha aí. Vem aquele negócio que dá nos olhos quando... Vocês disseram pra mim. Pra mim evoluiu sobrevida, né? Mas não tá comigo, tá com ela. Aquela música que foi criada pra esse músico, né? Certo. Objetivo aqui no meio da cidade. Agora vamos lá. Vamos começar a investigar aqui no centro. Ó, tem uma música aqui. Item. Será que dá pra comprar essa música? Ampula de Celeris. Tem um tango aí, mano. Tango of Tears. Massa. Centro comunitário. Médico. Ok, a gente já teve aqui. Vamos saindo. Vamos investigar tudo. Mais item aqui, ó. Névoa ecoante. Certo. Vamos pelo outro lado. Eu não quero pegar o objetivo, não. Vamos pelo outro lado. Provavelmente vai ter alguma coisa ali no centro. Vamos pegar lá o outro lado aqui pra não ir pela missão principal. Vai ter algum problema lá no centro. Certo, caras. Vamos investigar. Tá muito rico. Muito rico esse jogo. Tô gostando muito desse remake, caras. Claro que é o mesmo... É como eu falei pra vocês... Opa! Olha quem tá aqui! E aí, carinha? Pesquisa concluída. Eu compreendo que você deve estar ocupado, mas eu espero que você tenha esquecido sobre minha pesquisa. Pesquisa concluída. Efeito de atordoamento, parte 2, pesquisa concluída. Vamos comprar as matérias novas aqui. Matéria de reforço de BTA. Dobra a carga de BTA. Primeiro ataque. Tem mais missão pra mim? Deixa eu ver o que que é agora. E aí. Chedley desenvolveu um novo simulador de combate para missões em realidade virtual. As missões especiais são desbloqueadas conforme você reúne mais informes de combate. Nelas é possível enfrentar invocações. Falem com Chedley se quiser experimentar. Vamos lá! Biografia de monstros, parte 2. Elementos mágicos, parte 2. Técnica de manipulação. Pesquisa concluída. É, algumas coisas eu já concluí. Bloqueia eficiente. Reduz o dano aos inimigos. Provocação. Legal. Matéria de roubo. Vamos sentar aqui um pouquinho. Deu. Sentou um pouquinho aí, relaxou. Vamos achar a loja de armas primeiro. Quem sabe eu encontro... Depois eu volto aí, carinha. Aqui, ó. Tem matérias. Esquiva mortal, barreira, veneno. Tudo isso aqui a gente já tem. Costa del Sol. Mais uma música. Tá. Vamos continuar aqui. Vamos ver se eu acho a loja de armas, cara. Vamos vir aqui na loja de armas primeiro. Tan, tan, tan. Loveless. Muito legal, cara. Essa música aí é muito boa. Não quero pegar missão, cara. Quero seguir a missão oficial. Quero primeiro fazer aquela ali. E quem sabe a gente batalha já com um GF novo. Uma Summon. Não, mas tu não ia embora. Tu ia na loja de armas. É pra cá. Não posso ir embora sem falar com ela. Aqui, ó. É bem isso mesmo. Pode aderir a arma. Comprar armas e armaduras. Bracelete de couro. Bracelete nebuloso. Ele tá usando de titânio, eu acho. É, eu vou ter que comprar um desse aqui, que tem mais espaço. Opa. Se der certo, já vamos... Vamos ver qual a... Pera aí. Matérias e equipamentos. Cloud e bracelete de titânio. Não, vamos botar o nebuloso. Três espaços. E vamos botar aqui a... Nossa matéria nova de roubo. Porque eu gosto de itens. E eu vou roubar. Steal. É assim que eu gosto. Agora vamos lá batalhar com a Shiva. Eu acho que é, né, cara? Apareceu a foto da Shiva, né? Vambora. Realidade virtual. Tô com o nosso life cheinho. Missões e realidade virtual. Shiva. Dados compilados sobre o elemento gelo tornam possível a recriação da Shiva. A rainha do gelo. Seu comportamento em combate ainda deve ser testado. Entre em uma batalha simulada para medir a performance. Derrote a Shiva. Matéria da Shiva. Bora. Então eu te invito a preparar o seu simulador portável. Simulador portável. Isso aí é... Cryscore, hein, cara. Ele vai dar espadada ali em todo mundo, cara. Tem que ficar parado para isso aí funcionar. Vai. É, bichinho é forte. Habilidades análise. Invocação do elemento gelo. Replicada na realidade virtual. É a manifestação de uma rainha que curou as feridas do planeta utilizando gelo. Como evidenciado pela existência de solos congelados nas regiões polares. Não há dados disponíveis. Fraca fogo. Menos resistência a ataques físicos. Habilidades roubo. Sem itens. Tomar essa magiazinha de fogo na cara. Ah, eu estou sem magia de fogo. Estou sem fogo, cara. Como é que eu entro numa batalha contra a Shiva sem fogo? Ah, fiquei no lugar, cara. Eu sou burro. Ah, saiu, é. Não consigo... Não consigo equipar, cara. Ah, cara. Que droga. Vai levar. Na cabeça ainda. Você não sai daí. Mas também, cara. Ficou parado, meu. Ah, cara. Entrando numa batalha contra a Shiva sem fogo é fogo. Nossa. É a da mãe. É a da mãe. Escapa que é uma beleza, né? Sai daí. Isso aí que é fogo isso aí. Vai. Defende, Fih. Certo. Ah, estava perto. Não tirei nada dela, cara. Agora foi. Limite break. Ah, eu vou chamar o Ifrit. Tá ferrada, Fih. Vou chamar o Ifrit, minha amiga. Ferrou pra ti. Haha. Faça sua coisa. Ifrit já sabe. Ah, ela é forte, cara. Ela é fraca a fogo. Habilidade de invocação, erupção flamejante. Modo justiceiro. Espera aí. Erupção flamejante de novo. Agora vai cair. O que ela está fazendo aí? Nossa. Acredite se puderem. O que é uma desculpa. Foi um combate próximo. Mas eu consegui obter dados valáveis. Analise e aprende de seus erros. Para que você possa aclamar a vitória na próxima vez. Dessa vez ela está ferrada. Dessa vez ela está lascada comigo. Vamos botar uma de fogo bem forte agora. Nível 2. Que era a que ele usava antigamente. Agora ela está lascada comigo. Vamos embora. Segundo round. Vamos lá. Vamos. Aqui vamos. Não escapamos. Estou preparado. Calle a fight. Você está terminando. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos só ver o que vai acontecer aqui, Deus. Tchau. 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 Tchau.